Na tela, na tela por favor pra mim aí, aconteceu ontem o sepultamento, imagens por favor aí, tá aí, jogaram terra por cima, não foi nem gaveta, é, só que agora nós descobrimos quem é que pagou o enterro, os quase 3 mil reais, na verdade esse cara custou 2 milhões de reais pra todo mundo, não foi de ódio, por quê? O que foi gasto, vamos lá, fazendo a conta, olha, dá uma caneta pra mim, rapidinho, pra mim, ô Marquinhos, ah não, uma caneta por favor, aí o anão não tem caneta, aqui, olha aqui, abre aqui pra mim por favor, aqui, muito obrigado, Diógenes, tudo bem, ó, vamos lá então, olha o que que saiu do seu bolso e do meu, gasolina das viaturas, abastecimento das aeronaves, sabe quanto custa pra abastecer um helicóptero? Você sabe a hora que custa? É que o Ano não tá no ar, o Ano já tá comigo ou não? O Hamilton já tá já? Na hora que o Ano entrar, vocês vão saber, sabe quanto custa pro helicóptero subir? Ou vocês acham que é igual o carro, liga e sobe? Não, piloto, hora do piloto, tudo mais, vai somando comigo, vamos lá, as horas extras dos policiais, que teve, vai vendo, vai colocando, alimentação, porque teve, mais lá, alimentação, somado isso, conversando com uma fonte de Goiânia, falou o seguinte, olha, o governo, quando eu falo governo, vocês de Goiás, vai sair do bolso de vocês os mais de 2 milhões e meio, que se gastou em 20 dias com a caçada desse ser alquílio. Dá pra acreditar nisso, Jorge? Geraldo, eu acho que essa conta não é correta, sinceramente, porque só de aeronave, foram várias aeronaves, você mesmo citou aqui o custo que é pra uma aeronave, o transporte dessas pessoas, a alimentação que foi utilizada, as diárias de policiais que vieram de Brasília. Essa conta, esse número é maior, Geraldo, eu acho. Bem, olha, 2 milhões e meio ou não, ou 3 milhões, ou 4, é dinheiro pra caramba, é muito dinheiro, mas não é pouco não, imagens do velório, bota a imagem do velório, por favor, descobrimos aí quem é que pagou, quem é que pagou. Agora, essa pessoa que pagou, vamos lá no raciocínio, se essa pessoa pagou é porque ela tem interesse. Geraldo, esse é um ponto importante, ainda que tenha sido um ato de solidariedade, um ato em respeito a todo o drama que essa cidade sofreu, ou essa região sofreu. Mas solidariedade no quê? Desculpa, a gente veio aqui não é pra um ficar concordando com o outro, não, você tá falando, quem pagou não foi solidário, eu acho que teve interesse. Mas por que você tá falando isso, Geraldo? Porque na hora que eu falar pra você, quem pagou o enterro do Lázaro, sabe o que você vai falar? Você que tá do outro lado agora aí? Ah, Geraldo Luiz, tá explicado então. Então, acho que não foi, não, foi interesse mesmo, Jorge. Mas você não deixou terminar de falar. Eu deixo você terminar de falar. Ainda que tenha sido um ato de solidariedade. Você fala quando você quer, você termina quando você quer. Mas eu tô discordando em você, porque não foi ato generoso, Jorge. Mas você não vai discordar de mim porque eu vou fechar. Foi interesse, interesse. Então, eu quero dizer que essa pessoa, ainda que tenha tido esse ato de solidariedade, se foi isso, a gente não pode excluir, mas ela entrou no radar da polícia, Geraldo. Porque ao pagar esse enterro, ela passa também a ser alvo da polícia na investigação daquela segunda etapa que agora começa, aliás, já começou. É, tudo bem. O pessoal pode falar, mas agora esse cara que pagou o enterro vai chegar pra polícia e vai falar, então, eu quis pagar. Eu quis pagar o enterro, olha a imagem lá, tá? E eu vou dizer, esse caixão aí, você entende de caixão, Geraldo? Já falei pra você, trabalhei nisso aí quatro anos, uai. Fui agente funerário. É um, é o, é o, deixa eu ver. Não é, esse caixão não é aquele caixão simples não, tá? Não é aquele caixão da, sabe, lembra? Aquele caixão da prefeitura, na sua época eu falava isso, né? Ah, caixão da prefeitura, o caixão roxo, caixão de pano, não, não é não. Tá? Não é, é um caixão simples, é uma urna funerária simples, mas agora chegou o momento de eu falar pra vocês aí. Vamos revelar agora então, meu diretor? 6 e 35, vamos lá então. Então, por favor, coloca as informações todas aqui, por favor, irmão. 6 e 35, pra falar pra você quem é que pagou. Vamos lá, me dá a lauda, por favor, aqui, irmão. Vamos lá. Coloca pra mim aí no TP todas as informações. Quem pagou o enterro? Quem pagou o enterro? Foi Wesley Lacerda. Doutor, o senhor como advogado, o senhor tem todo o direito, por quê? Mas, quem é que pediu para o doutor Lacerda pagar o enterro? Ou foi de livre e espontânea vontade de dizer, tá? Ah, mas isso é função, ô Geraldo, de um advogado. Não. Não é. Exceto se a família ou alguém, agora, saiu do bolso dele? Geraldo, duvido que o advogado, agora que eu tô sabendo que é o advogado, eu sabia que tinha sido uma pessoa, mas não sabia que era o advogado. A minha hipótese de solidariedade agora enfraquece. Solidariedade seria de um comerciante, de uma pessoa que mora na região. O advogado tem interesse na causa. Então, eu acho que, realmente, agora sim, o radar da polícia tá duplamente ligado. Porque é o seguinte, vamos lá. Investigação jornalística. Alguém pode ter, né, chegaram lá pro advogado e falaram, ó, tá aqui o dinheiro. Quem é que deu? Se não foi, por favor, o advogado, bota aqui. Se não foi o doutor, se não for o doutor, se a grana não é dele, do doutor Wesley, quem deu essa grana pra ele pra falar, tá aqui, doutor, por favor, se eu leve lá e pague. Eu não sei se ele é obrigado, mas a polícia é que vai perguntar. É muito interessante a polícia descobrir quem é que pagou o enterro desse cara que deixou um rastro de medo, de morte, né, desafiando a polícia, a todos nós, uma família enlutada, Lázaro enterrado, mas junto com ele ainda muitas dúvidas. E teve lá meia dúzia de gato pingado. E quem tá segurando o caixão é só coveiro, tá? Que eu tô vendo aí. A alça do caixão aí, geralmente, sempre vai segurar a nossa alça do caixão. Geralmente quem nos ama. Tô vendo aí que é o motorista do... 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 Aí do carro funerário. Mais o auxiliar de motorista que eu tô vendo, que eu reconheci o rapaz. E esse cara aí de calça branca, que eu acredito ser do cemitério. Que eu acredito ser do cemitério, né? E ainda bem capaz que esse cemitério ainda vira ponto turístico. Quer apostar que é tanta coisa... Vou falar pra você. Aqui é um país de coisa esquisita. É bem capaz que ainda vira ponto turístico e botam lá um plantio de girassol em cima lá. 6,38. Por quê? E quem é que deu dinheiro pra esse advogado pagar esse... 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 Esse enterro. E o interesse? Agora, só se ele chegar e falar, não. Eu, pessoalmente, paguei... Paguei que... Eu quis pagar o enterro do Lázaro. Eu duvido. Acho que alguém chegou pra ele. Doutor, tá aqui. Quanto ficou o enterro? Tá aqui. Família não tem dinheiro. Apesar que é o seguinte, né? Um cara que foi morto do lado do cadáver dele. Cravejado de bala. Tinha 38 buracos de bala lá. Tinha lá 4.400 reais. O Lázaro morreu com dinheiro que muita gente, o povo brasileiro que acorda 4 horas da madrugada não vai ter. Jamais. E a gente vai continuar nessas investigações, pode ter certeza.